Olá, seja bem-vindo a STP TV. Hoje vamos conhecer o projeto África Talentos e também falar com o músico Johnny Lima. Por agora vamos dar início ao tema de hoje. E como? Com uma reportagem. Ora veja. Um pouco por toda a lusófonia encontramos os mais variados géneros de música. Muitos são também os músicos que se dedicam a esta área. Hoje na STP TV vamos levá-lo a fazer uma viagem musical. Vamos levá-lo a conhecer vários sonhos. Vamos levá-lo sobretudo a pensar um pouco sobre o que é ser músico e quais os desafios que é ser músico nesta nossa lusófonia. Olá, sejam bem-vindos à STP TV. Muito obrigada por estarem aqui connosco para dar a conhecer um pouco dos vossos trabalhos, um pouco daquilo que tenho feito e das vossas carreiras. Começo aqui com os irmãos Paulo e William. Muito bem-vindos. Começo a perguntar quais são os vossos projetos, o que é que têm feito, quem são os irmãos Paulo e William. Ok. Eu sou o Paulo, este é o William. Nós temos dois projetos, ou seja, um é, como já sabem, o Africa Talentos e o outro é um projeto mesmo nosso, que envolve a música. Ou seja, os dois envolvem a música. E o Africa Talentos surgiu à base de um curso que surgiu na escola, no âmbito de uma disciplina, uma disciplina de técnicas e multimédia. Então, e daí eu decidi, a gente, os dois, decidimos desenvolver o Africa Talentos para dar a conhecer o mundo. Ou seja, os vários talentos que estão por aí espalhados e que... Os imigrantes. Exatamente. E o William, para além deste projeto, também cantam. Sim, sim. E que estilo de música é que fazem? A gente canta Afroalse, Kizomba, Raga, que eu também fiz um novo som agora, que é Raga. E a gente canta um pouco de tudo. E já cantam há quanto tempo? Por volta de cinco anos. Cinco anos. Vamos conhecer agora o nosso terceiro convidado, o Johnny Lima. Muito bem-vindo. Despeça qualquer apresentação. Já é conhecidíssimo muito da música. Portanto, conhecido nos vários países, não só da lusofonia, mas já por este mundo fora. Johnny Lima, como é que tem sido esta sua carreira musical? A minha carreira musical tem sido a balançar, às vezes muito em cima, às vezes estável. Mas tem sido bom. Portanto, já lá vão 14 anos a fazer música. Pois, pois. Tem sido difícil continuar neste mundo da música? O mundo da música é muitíssimo complicado. Derivado do nosso trabalho, não temos apoio. E depois, para além daquilo que nós fazemos, o esforço físico e mental que nós temos de estar muito concentrados aqui para fazer a música, não nos ajudam. Porque nós fazemos o trabalho e é pirateado. Cada vez mais. Por isso, isso é um bocado complicado para nós. E aqui os irmãos que também fazem música, sentem essas dificuldades para fazer música? Portanto, como é que tem sido o vosso percurso para conseguir fazer música neste momento? Nós, neste momento, estamos a recolher pessoal, uma voz feminina ou mesmo uma voz masculina, que era para fazer uma mixtape. A gente vai trabalhando em um grupo. Esta semana já tivemos dois ensaios. E a gente vai ver o que vai dar. E sempre sonharam ser cantores? Portanto, são São Tomenses, estão aqui há algum tempo. Em São Tomé e Príncipe, sonhavam ser cantores? Eu digo, para mim, não sonhava porque eu era criança. Eu vim cá com um ano e meio e pronto, sabe como é que é criança? É aquela coisinha. Eu não sei, desde lá toa. Sim, sim, também porque a nossa família, tipo, a nossa família é uma família que tem talentos, gostam de música. Como a minha mãe também dança, também. Ela foi cantora também nos tempos da juventude dela. Isso vem no sangue. E, portanto, tendo em conta que já são mais recentes neste mundo da música, o Johnny, que já faz música há mais tempo, acha que é mais fácil hoje iniciar esta carreira musical? Ou no seu tempo era mais difícil? Sim, no tempo, quando eu comecei a cantar, era muito mais difícil. Para fazer música, tinha que se deslocar a vários países para fazer as músicas. Hoje em dia é muito mais fácil, porque nós mesmo queremos produzir com um produtor que vive de outro lado do mundo. É só nós enviamos o que nós queremos, ele envia para nós a mostrar se é isso que nós queremos. E a internet já facilita. Sim, hoje é muito mais fácil, porque quando eu gravei o primeiro álbum, tive que ir para Dakar e para a Holanda. Para conseguir, exatamente. Para conseguir as pessoas. E agora, no último álbum que eu gravei, gravei com o Maldas de Cabo Ver, Maldas da Holanda, gravei todos aqui sem sair do país. Por isso, é muito mais fácil para nós agora. E vocês sentem alguma dificuldade, nomeadamente em termos dos estúdios de gravação, a qualidade, para conseguirem ter essa qualidade? Tem sido fácil para vocês fazer música? Nunca, nunca. Fazer música nunca é fácil. Então, em termos de qualidade, piora então. Vai ser mais complicado. É mais complicado. E como é que tem conseguido? Com a ajuda dos amigos, também do público, que nos apoiam. E no mundo da música, a gente tem que procurar o sempre melhor. Mesmo se a gente nunca vai saber o trabalho que a gente está a fazer, se o público vai gostar. A gente dá o melhor, mas não é sempre o melhor, corre bem. E a gente tem que estar sempre a lutar por aquilo que a gente quer. O Johnny é um exemplo disso, não é? Já está há tanto tempo neste mundo da música, e como disse, há momentos mais altos e momentos mais baixos. E como é que se consegue superar estes momentos mais baixos? Os momentos mais baixos é tentar progredir, tentar inventar coisas boas, tentar escrever, tentar enovar, para ver se consegue alcançar o nível onde estavam. Quando eu fiz o primeiro álbum, aqueles temas que eu mais estive preocupado em escrever, em pensar, em trabalhar com muito cuidado, foram os temas que deram menos sucesso. E o tema que eu fiz mesmo, só mesmo para fazer, fiz mesmo, sei lá na hora. São aqueles que as pessoas receberam. Em meia hora fizemos a música, foi a música que mais deu sucesso. Portanto, nunca sabemos muito bem o que é que o público vai querer ouvir ou não. O Johnny faz Kizomba, disseram que também fazem Kizomba, são São Tomé, o Johnny é Cabo Verdeano, portanto, a Kizomba já é cada vez mais um estilo universal. Já não pertence só a um país, mas já é universal. Na altura em que o Johnny começou a cantar, de facto, os Cabo Verdeanos é que tinham mais sucesso na Kizomba. Agora parece que se inverteu, que são mais os angolanos que... Eu vou explicar o porquê. Porque nós, os Cabo Verdeanos, nós tínhamos mais sucesso porque na altura isso era... Nós tínhamos mais aquele impacto a entrar no mercado da música. mas hoje em dia, como nós não temos ajudas, os angolanos não, os angolanos também ajudam. Ajudas do país mesmo, os governos ajudam eles. Porque a música também envolve dinheiro. Porque eu faço uma música, posso ser um grande da música? Se eu me ter lá em casa, quem vai gostar da música? Quem vai conhecer a minha música? Se não tem nenhum produtor por trás a apostar em dinheiro ou a apostar nos produtores ou na publicidade, ninguém fica a conhecer a música. O que faz os angolanos hoje em dia a conseguir, está por tomar conta do mercado agora, porque eles têm sempre dinheiro por trás. As pessoas que têm o dinheiro a comandar. Então, se eu fizer uma música, eu pôr lá em casa e fizer o angolanos na música, pode não ser tão bom como a minha. e estar a investir 500 mil euros ou um milhão na música da pessoa e a minha sem ninguém para investir, é claro que vai ter mais sucesso, não é? Não é porque cantar melhor, nem por ter mais talento do que nós. É por ter mais meios. E neste momento, tendo em conta o poder económico de Angola, isto é muito importante. Há toda uma máquina a funcionar por trás. Isto é muito importante. E o Paulo e o William, como são tu mensas? fazer Kizomba, acham que, principalmente em São Tomé e Príncipe, vão conseguir chegar a São Tomé com a vossa música? Não foi pensado isso. A gente, o nosso estilo Kizomba, mas Kizomba mesmo, bom, cantado em português, inglês, ainda não... Fizemos aquele tipo Kizomba mesmo para... pronto, para São Tomé, cantando em dialeto para que a gente também não sabe falar dialeto, não sabe mesmo. É uma vergonha, gente, mas não saberem falar a nossa língua. Mas, acham que a Kizomba que fazem, a música que fazem hoje em dia, é uma música para o mundo? É universal. apenas para um público alvo específico? É universal. E há alguma coisa de São Tomé que influencia a vossa música? Ou a vossa forma de estar na música? Não, acho que é mais os hábitos daqui de Portugal mesmo. Portanto, já estão convertidos, já estão completamente convertidos. Têm outro projeto, portanto, falaram do Africa Talentos. Sim, sim. Falem-nos deste projeto. O que é, quem quer que consiste? Africa Talentos é um programa que a gente criou nas redes sociais, que é para dar conhecer o trabalho do pessoal que não tem oportunidade, porque hoje em dia para fazer um trabalho tem que pagar. E a gente, não, a gente criou o programa que é para dar oportunidade, porque a gente, normalmente, nós trabalhamos mais com opções do bairro, do gueto, que são o local, os bairros sociais onde há menos oportunidades. E o pouco que a gente tem, a gente dá... E qual é o tipo de trabalho que vocês fazem? Fazem os vídeos? Fazemos tudo, a parte toda. as músicas, os beats? Sim, os beats, a edição dos vídeos. Praticamente, a gente faz tudo. Portanto, são produtores, verdadeiramente produtores e produzem a vossa própria música? Sim, senhora, também tudo produzido por nós, escrito por nós também. E o Johnny, acha importante este tipo de ajuda aos novos talentos, aos jovens que se querem ou querem introduzir no mundo da música e não têm apoios? Eu acho que sim, eu acho que há muitos talentos por aí, com falta de ajuda para poder-se progredir. Eu acho que isso é uma ideia bestial mesmo. E em Cabo Verde, a música cabo-verdiana como é que está neste momento? A música cabo-verdiana está neste momento está bem. Não está tão alto. Neste momento temos alguns cantores a fazer sucesso. Como você disse, os angolados agora, neste momento, está a fazer um bocado de sucesso. E não acho que é tanto sucesso. Eu acho que são poucas pessoas a fazer sucesso. Não são tantos. Algumas pessoas que fizeram alguma música agora, que está no top, como nós estivemos sempre no top e também temos cabo-verdianos no top. Mas eu acho que a música cabo-verdiana está estável e cada vez vai subir. E quais são os grandes nomes da música cabo-verdiana para si? As grandes referências? Neste momento, os jovens da referência à música, estamos a falar da música moderna deste momento. Temos o George, temos o Mica Mentes, temos o Nelson Freitas, temos entes cantores bons que estão no mercado que estão a fazer sucesso neste momento. E qual é o estilo musical que é melhor recebido pelos jovens? Este momento é o Kizomba. Kizomba Guerra Azuc. E porquê que a Kizomba se tornou este fenômeno tão importante? porquê que a Kizomba já está nos quatro quantos do mundo, na vossa opinião? Eu acho que a moça Kizomba é uma música que tem muito amor. É uma música que transmite muita alegria. É uma música tipo... Quando falamos de um sloco, transmite a mesma energia. Porque Kizomba é uma música muito bonita, tem um ritmo excelente. É uma música que qualquer pessoa, se estiver em casa, arrumar a casa, está a ouvir a música, está a entrar, ou está a dormir, está na cama, é uma música suave. Eu acho que é uma música que consegue entrar em qualquer cano do mundo. É só chegar lá e vai entrar. E o Paulo e o Willimon, o que é que acham? Porquê que a Kizomba tem que ter este sucesso? Praticamente, o Jónio disse tudo. Disse mesmo tudo. Praticamente. E vocês que escrevem as vossas próprias letras, que tipo de mensagem transmitem nas vossas letras? Amor. É o que praticamente se ouve, amor, tristeza, e pronto, encontros e aquelas coisas todas. E dizem que os homens não são românticos, mas eu vejo que os três cantam muito sobre o amor. Por que será? Eu não, eu sou muito romântico. Sou muito romântico. E quando eu penso em escrever uma música, já estou a ser romântico, já a pensar em quem me deixou, em quem pode me deixar, em quem vai me deixar, ou quem perdeu o amor da vida dele, ou quem pode perder, ou quem está a sofrer pelo amor. Porque eu acho que o amor, eu acho que não há nada no mundo mais forte que o amor. Nem o dinheiro consegue vencer o amor. Porque eu acho que o amor é a coisa mais bonita que nós podemos ter na vida. Amar o nosso próximo, amar o nosso filho, a nossa mãe e nossos pais, amar os nossos amigos, ter amor próprio, amarmos a nós mesmos. Eu acho que o amor é algo divino. É o motor que faz o mundo girar. É verdade. E vocês, enquanto cantores, também têm essa responsabilidade. São exemplos, não é? E tendo em conta que são exemplos para os mais novos, sentem esse peso que os mais novos olham para vocês e querem ser como vocês? Eu acho que sim. Eu acho que muitos jovens olham para nós com aquela admiração e crescer um dia também como nós. Muitos jovens vão ter comigo, Johnny. É pá, eu gostaria de cantar, Johnny. Como é que é fazer a música? Johnny, eu gostaria de um dia ser como tu, Johnny. Eu gostaria, é pá, um dia ser uma cantora ou um cantor. Vê-se que os jovens têm essa vontade. Mesmo as pessoas não têm aquela voz para cantar, mas vê-se que a pessoa tem aquele empenho. Vê-se que as pessoas, a malta jovem, vê-se que admiram a música. E os irmãos aqui que recebem outros jovens e que ajudam outros jovens, que conselhos é que dão? Luta, vai em frente, se queres mesmo isso, segue, mostra que tu queres, dá o teu melhor, dá o teu melhor. E quando os jovens não têm talento, o que é que vocês fazem? Vai tentando, não é? Vai, vai ajudando a medida que a gente puder. Quem não tiver tendo para a música ter tendo para outra coisa, não é? Pois. E dizem a esses jovens que não têm talento ou continuam a alimentar a esperança? Isso vai dependendo. Se a gente está trabalhando, tem que trabalhar a sério. Se mostrar que não está interessado, isso já é outra coisa. como nós temos, eu tenho um rapaz que depois ficámos amigos, não é? Ele na altura apareceu que queria que queria cantar. É pá, eu quero cantar, eu quero cantar, mas o gajo acho que não tinha voz para cantar, não é? Mesmo assim, a gente metia o gajo a ensaiar para ver se conseguia cantar, mas ele depois viu mesmo que não tinha dom para cantar, ele seguiu o mundo da música, mas por outra parte, não cantando, mas hoje ele é promotor de shows, ele faz, promove videoclipes, faz produção de vídeos, ele segue os cantores, pá, ele está indo da música. Acabou por ficar no mundo da música ainda assim. Ele está no mundo da música, mas de outra forma. Exatamente, já voltamos à nossa conversa, mais uma semana, mais uma grande reportagem. Ora veja. Em Portugal, os estudantes santomenses mostram-se cada vez mais interessados em desenvolver trabalhos académicos sobre o país. Walter Vera Cruz é mestre em Ciências Políticas. Para a sua tese de mestrado, desenvolveu o tema a democracia e a instabilidade política em São Tomé e Príncipe e as sucessivas quedas de governo. O objetivo central deste trabalho foi o intuito de analisar o percurso de São Tomé e Príncipe desde 1975 até 2014. Este trabalho foi feito com base em entrevistas e análise aos documentos recolhidos em São Tomé e Príncipe. Fui a São Tomé e Príncipe e fiz algumas entrevistas, alguns ex-políticos santomenses e a conclusão que se tirou neste trabalho foi de que destaco aí três aspectos. Foi de que há em São Tomé e Príncipe uma constante instabilidade política proveniente principalmente por ingerência dos assuntos que diz respeito ao governo e proveniente principalmente do presidente da república. Nesta tese de mestrado o autor conclui que a ingerência na governação contribui para a instabilidade política que se vive em São Tomé e Príncipe. Os presidentes da república em vez de moderar arbitrar têm sempre tendência de ingerir nos assuntos relacionados com a governação. Mas isto é preciso uma certa aprendizagem. Com o tempo vamos lá chegar e corrigir estes aspectos. De salientar que desde o advento da democracia em São Tomé e Príncipe nenhum governo conseguiu chegar ao fim da legislatura. voltamos à conversa com os nossos convidados e tendo em conta que estamos a falar de países diferentes mas ainda assim países insulares Cabo Verde e São Tomé têm muita relação portanto a nossa história acham que as nossas músicas nos aproximam ou a música no geral aproxima os povos? Acho que sim. Olha como eu estive em São Tomé também já estive lá em São Tomé fui recebido excelente com braços abertos eu estive fiz quatro shows estive na Ilha do Príncipe estive também no parque estive no Maran Beach estive no também no como é que se chama aquilo estive em quatro zonas aí de São Tomé foi espetacular. O que é que achou do público de São Tomé é muito diferente do público africano excelente excelente e é interessante ver como é que a música chega a tantos a música quando é boa vai a todo lado quando faz sucesso não é? E portanto depois temos a questão da língua o Johnny canta não só em português também canta no crioulo de Cabo Verde acha que a língua é um impedimento para a música chegar mais longe? A música quando faz sucesso não há línguas que não deixam de levar a música a qualquer patamar do mundo não é? Mas quando nós cantamos uma língua que se faz toda a gente entender faz entender as pessoas é muito mais fácil porque uma coisa é uma pessoa estar a ouvir uma música gosta do ritmo gosta do que a pessoa canta mas não percebe o que está a dizer pode até ouvir a música dois, três meses depois esquece porque aquilo não ficou porque não percebeu mas há músicas que têm tanta magia em que língua que tiver as pessoas gostam da mesma E o exemplo disso já que estamos a falar da música cabo-verdiana quando fiz a pronúncia eu cantava em crioulo toda a gente cantava era brasileiro português francês holandês todo mundo cantava a música não sabiam o que estavam a cantar mas ainda assim estavam a cantar na vez mas sem saber o que estava a dizer mas cantavam mas sentiam a música é o sentimento e o Paulo e o William cantam não só em português mas também em inglês sentem que em inglês conseguem chegar a um público maior? eu acho que é mais a português porque como já disse nem toda a gente percebe ou seja o inglês nem toda a gente percebe o inglês vão mais pelo português eu acho que o português é a língua que a gente consegue mais fazer chegar mais ao vosso público-alvo e tendo em conta que fazem tantos estilos musicais cantam não só o Kizomba como o Afro House e outros estilos musicais qual é o que tem sido melhor recebido pelo público? é o Afro House e a Kizomba e a Kizomba mas mais pelos jovens a camada mais jovens sim sim é mais pelos jovens é o que os jovens mais gostam neste momento e quais são as vossas grandes referências a nível musical os grandes cantores em que vocês se inspiram? são muitos mas o grande grande mesmo cantor em que pronto eu me inspiro inspirava ou seja era o Kizomba eu gostava não sei porque eu gostava do jeito que ele que ele cantava que ele pronto fazia a música dele era por lá que eu sim sim que eu achava assim umas ideias e o William eu mais era para Nelson Freitas eu gosto da maneira como ele canta como ele representa e já agora o William qual os seus grandes cantores de referência o Johnny peço desculpa os seus grandes cantores de referência quando eu comecei a cantar gostava gostava e gosto ele nesse momento está parado na música mas o Felipe Monteiro Felipe Monteiro era o gajo que eu como eu gravei também fui lá com ele que eu gravei o meu primeiro CD são os grandes nomes neste momento porque da forma que ele canta que ele transmite as palavras com sentimento tem uma forma de transmitir as palavras que fazia mesmo esse gajo eu adorava a forma de fazer a música que ele fazia e para vocês qual é a chave do sucesso tendo em conta que é tão difícil fazer música e há tanta concorrência há tanta gente e cada vez mais pessoas e jovens a fazerem música qual é a chave do sucesso para se conseguir ter um grande hit uma grande música a bater qual é a chave do sucesso isso é muito difícil saber nós quando a música mais nós caprichamos mesmo que queremos que tenha sucesso é a música que vamos escrever por nor por por nor é pá o beat está aqui o beat está ali cantar ouvir é pá aí está a letra não está fixe essa música não tem sucesso aquela que nós fazemos assim saiu no momento sucesso por isso sucesso nunca sabemos qual é o sucesso nunca é garantido nunca é garantido pode sermos verdadeiros naquilo que a gente pode ser os melhores cantores do mundo sempre não sabe qual é o sucesso deles deixe na mão de Deus e dos rãs é de ter sorte e o que é que é mais importante a sorte ou o talento os dois juntos os dois juntos e quando não se tem quando só se tem talento e não se tem sorte pode-se estar a vida toda sem conseguir fazer um grande sucesso e quais são os projetos que têm neste momento bom eu ultimamente fiz uma Kizomba também foi feita assim foi criada no momento mesmo escrevi mesmo no momento e é a Kizomba que eu acho que teve um grande impacto tem pronto tem tem tido 20 e gostei nós mesmos fizemos o vídeo e eu gostei por acaso gostei de ter feito essa música e sai-vos assim na hora geralmente as músicas ou são trabalhadas e escritas os dois em conjunto não são escritas são escritas mas esta por acaso ficou temos aqui a falar feita no momento sem pensar que o público vai gostar e teve bons resultados e o Gianni escreve as suas próprias músicas e depois como é que passa o processo das suas letras e das suas músicas depois como é que se junta à parte instrumental há músicas que eu faço experimental primeiro e depois faço a letra há músicas que eu faço também produzes as suas próprias instrumentais não eu compro também já fiz algumas produções mas isso não é a minha praia mas eu às vezes faço na viola escrevo às vezes ao cantar o escrevendo vai saindo às vezes faço a letra depois vou fazendo no produtor o produtor de carro às vezes às vezes comecei melhor em termos de divulgação neste momento como é que é feita a vossa divulgação a divulgação das vossas músicas nas redes sociais hoje em dia a internet veio ajudar muito os músicos os cantores hoje em dia ajuda muito mesmo e estamos a falar da questão do piratear portanto hoje em dia compra-se cada vez menos CDs e sabemos que os CDs de facto são a produção dos músicos e de facto onde deviam lucrar devia ser na venda dos CDs acham que a questão da internet veio de alguma forma prejudicar o negócio da venda dos CDs e prejudicar desta forma os músicos ou por outro lado vem ajudar os músicos e a sua divulgação eu acho que prejudicam muito mais do que ajudam porque eu antes quando eu lancei o meu primeiro álbum não tinha essa coisa da net essas coisas vendi logo o meu primeiro CD que vendi em Portugal 43 mil CDs agora se uma pessoa tirar um CD e vender 10 mil já é muito com muita sorte hoje em dia quase não se vende CDs por causa da net e acham mesmo que prejudica mais do que ajuda a internet prejudicam muito mas por outro lado sentem que a vossa música chega a lugares que de outra forma sem a internet não chegariam pois isso é verdade ajuda de uma forma ajuda de uma forma e depois ajuda de outra forma e entre uma e outra o que é que vocês preferem? a gente preferia não ter a net e ter o trabalho para a gente vender o trabalho do que ter a net e a gente não vender o trabalho porque quando eu fiz o primeiro álbum eu vendi o trabalho e não me faltavam espetáculos porque o CD quando é bom vai chegando a ouvidos vem com uma pessoa de férias compra um CD leva outro vai no sítio compra isso vai passando ouvidos a ouvidos até todo mundo fica a saber do CD porque quando o meu CD saiu o primeiro CD não havia nessas coisas da net o meu CD foi o ouvido que quadrou o mundo todo eu tive espetáculos para o mundo todo com esse CD sem a net exatamente naquela altura quem não ouvia falar de Johnny Lima no tempo da Suzana Lubranos também tempo em que como disse há pouco os Cabo Verdeanos estavam a dar cartas no mundo da Quizomba no entanto acham que neste momento já se começa a voltar a ver Cabo Verdeanos neste mundo da Quizomba portanto porque houve esse tempo em que eram os Cabo Verdeanos depois começou a ser os Angolanos e agora já se vê também alguns Cabo Verdeanos como na sua empresa eu acho que não são Angolanos eu acho que isto está balançado a única pessoa que está mesmo no AUS também é o Anselmo Moralve ele está mesmo no AUS mas o Anselmo Moralve também tem por trás pais uma máquina ele é uma máquina por trás qualquer cantor Cabo Verdeano que tenha talento se tiver uma máquina por trás dele assim como o Anselmo ele também vai atingir o patamar quando o gajo está agora temos o Nelson de Freitas que também já consegue atingir até o Nelson de Freitas também está no patamar do Anselmo Moralve mas se tivesse um motor atrás dele como estava o Anselmo Moralve por isso está ainda muito mais porque o gajo tem um talento incrível exatamente e que também já tem uma carreira já muito longa o Nelson de Freitas já tem uma carreira de há muitos muitos anos e os santumenses na Kizumba quando é que vamos ver um santumense ter o mesmo sucesso que neste momento tem os cabredianos e angolanos a fazer Kizumba é muito pouco mesmo muito pouco mas pelo que eu sei não sei se estou em erro o Trendfinger não sei se conhece o Trendfinger já ouvi algumas músicas está a separar o Trendfinger e portanto os irmãos Paulo e William serão os próximos Anselmo Ralf de São Tomé vamos a ver neste momento já temos um grupo os Kalima que não fazem exatamente Kizumba mas que também já começam a ter grande sucesso no mundo da música não só são tomense e não só o que é que esperam da música? e o que é que a música pode esperar de vocês? nós esperamos a música é que nos leva mais além do que nós estamos não é? e que nós também vamos dar tudo de nós que é para levar a música até ouvir toda a gente não é? e os irmãos Paulo e William o que é que esperam da música? é isso eu mesmo é isso mesmo já deram tudo a música ou ainda mais? ainda mais há sempre coisas para dar ainda mais como eu agora estou eu fiz o meu álbum que saiu em março agora estou a fazer alguns vídeos estou a fazer umas quatro temas novos como eu vou fazer também vídeos que é para sair o meu DVD e como eu usei espanhol também vou fazer um funanã com ele agora vai fazer um funanã vai ser uma mistura entre kizomba e funanã vou fazer aqui dois funanãs e duas kizombas que é para para ver como é que isso é interessante ver esta fusão de estilos musicais o rei do funanã com o futuro rei da kizomba será assim e vão fazer esse vídeo também juntos? sim 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 e como é que acham que vão ser recebidos em Cabo Verde? vai ser bem recebido já é essa fusão musical é bem recebida? kizomba e funanã em Cabo Verde sim é bem recebido em Cabo Verde gostam de funanã gostam de kizomba gostam de morno coladeira batuque gostam de tudo Portanto, Cabo Verde já é o país da música não é? o povo gosta muito de divertir é um povo muito vivo é muito alegre por isso gosta de dançar divertir estou de certeza já estamos a chegar à fase final do nosso programa foi um prazer tê-los aqui connosco foi um prazer conhecer um pouco mais das vossas carreiras do que têm feito desejo muito sucesso nas vossas carreiras futuras e até uma próxima oportunidade muito obrigado está na hora de abrirmos a nossa agenda STP TV fica atento à nossa seleção de eventos e tome nota o coletivo que junta a força do hard rock com os ritmos inflamatórios do Kuduro está de regresso à capital não perca mais uma noite bem quente não perca o concerto oficial de apresentação do disco Bom Kale dos cantores que alema que são bem conhecidos aqui da STP TV domingo à noite é noite de música africana no bar Toulou Bar do Chapitó os próximos convidados são mestiço não perca hoje falámos de talento relembro que o nosso concurso de novos talentos todos os meses elege o melhor entre os melhores já participou? ainda vai a tempo pode descobrir tudo no nosso Facebook por hoje é tudo o meu nome é Abigail Tini Cosme a STP TV a sua nova televisão e até a próxima a próxima T壞ança t t t t t t t t Transcrição e Legendas Pedro Negri